Geração de mulheres na reta Geração de mulheres no topo do mundo Falava que o meu só não presta E hoje fala que eu sou um absurdo Que eu sou um absurdo Hoje tu fala que eu sou um absurdo Vai me ver no TVZ De rolê com a Beyoncé Vai comprar o meu CD Então não vem No passado me pisou Mas o mundo giramou O que tu falou rodou Então não vem Geração de mulheres na reta Geração de mulheres no topo do mundo Falava que o meu só não presta E hoje fala que eu sou um absurdo Fala, fala, mas não rala Mas mantenha minha calma Só Deus sabe da minha alma O banho é tardar, mas não falha Tu vive falando da vida alheia Que chato, tô longe da falsidade Só que era felicidade Tô longe de casa com muita saudade Mas vim procurar minha paz Bota o sonho na frente de tudo O que eu te garanto Não vai querer voltar atrás Nunca mais Nunca mais Ah, 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 ah Geração de mulheres na reta Geração de mulheres no topo do mundo Oh, 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 oh Um, dois, três, eu drop no bicho E Deus me abençoe, amém Eu só quero ficar muito zen As mina tem futuro também Nunca vou depender de ninguém E Deus me abençoe, amém Hoje eu só quero ficar muito zen As mina tem futuro também Nunca vou depender de ninguém Vou, vou lutar pelo que eu quiser Defender tudo que eu compuser Vou vestir o que eu quero Falar, o que eu quero fazer O que eu quero E é de quem me contradizer Os teus sonhos são teus, hoje mais ninguém Só quem pode realizá-los é você Geração de mulheres na reta Geração de mulheres no topo do mundo Falava que o meu só não presta, hoje tu fala que eu sou E hoje tu fala que eu sou Geração de mulheres na reta, geração de mulheres no topo do mundo Falava que o meu só não presta, hoje fala que eu sou um absurdo Que eu sou um absurdo As mulheres são donas da reta, as mulheres sempre foram donas do mundo Sei muito bem que meu som presta E também sei que eu sou um absurdo